Música As alterações climáticas costumam causar extinções de várias espécies, seres vivos, como também é causar a poluição. Música Faço reciclagem, reciclo materiais e também costumo poupar papel e reutilizar o papel. Não deito o bicho para o chão e se vejo algum, apanho. São energias renováveis e que não acabam e são produzidas por elementos naturais como o vento, a água. Música O meu sonho é ser dançarina e jogador de rugby. Para o momento de continuar a ter uma boa carreira no futuro e de continuar a jogar rugby. O meu maior sonho é ter uma boa profissão e continuar a jogar rugby e ser feliz naquilo que eu faço. Música 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 Música